Eu sempre fui uma menina alegre, divertida, sorridente. Eu sempre fui muito amada pela minha família. Quando conheci o meu grande amor, os meus olhos se fecharam para o resto do mundo. Ele era tão romântico e atencioso que eu não queria olhar para mais nada. No primeiro ano juntos, a nossa vida foi um mar de rosas. Ele era gentil e muito atencioso, mas não demorou muito para ele deixar aparecer o seu lado cruel e agressivo. Foi muito assustador, pois ele nunca tinha perdido a cabeça daquele jeito. Disse que eu estava me vestindo como uma qualquer, que eu não respeitava. Meu Deus, o que eu fiz? Só usei uma roupa que achei bonita. Por muito tempo, achei que a culpa era minha, por estar usando uma roupa inadequada. E quando ele pediu desculpas, eu aceitei, é claro. Depois de ser, por diversas vezes, xingada, ameaçada, humilhada, agredida física, verbal e intelectualmente. Depois de perdoar, desculpar, relevar e achar que a culpa era minha. Eu não te desculpa mais. Mas a culpa não é minha. Eu sou a vítima. Eu sou a vítima. Legenda Adriana Zanotto